Mais uma bomba no colo de Lula e o Brasil precisa saber. Gente, a mídia não comentou, a mídia não compartilhou, mas nós aqui vamos espalhar por todo o Brasil. O Lula está caindo nas mãos, sim, do Judiciário. O Tribunal e o Ministério Público foram para cima de Luiz Inácio Lula da Silva por interferência na Petrobras. E como se não bastasse, o Lula agora também está praticamente entregando a Petrobras, as obras da Petrobras nas mãos, sabe de quem? Andrade Gutierrez e ex-Odebrecht. Não, eles não saíram do meio desta corrupção. Então, você vai entender isso agora aqui no nosso canal. Então, já compartilha e vem com a gente para você compreender o que realmente está acontecendo na nação brasileira. O que eles estão fazendo com o nosso Brasil e achando que a gente tem que simplesmente assistir. Não, não vamos só assistir porque o Brasil, acima de tudo, traz a denúncia agora aqui para você. O TCU, sim, o TCU já acaba de receber uma denúncia para uma investigação contra Luiz Inácio Lula da Silva. E sabe de onde chegou isso? Do Ministério Público. O subprocurador-geral do Ministério Público, junto ao TCU, Lucas Furtado, apresentou esta semana um pedido de investigação sobre a suposta interferência de Luiz Inácio Lula da Silva na Petrobras. O TCU deve apurar se a decisão da Petrobras de não pagar os dividendos bilionários teria sido provocada por uma ação direta de Lula na gestão da empresa. O próprio presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, chegou a revelar que Lula teria atuado diretamente para que a estatal não distribuísse dividendos. Essa manobra provocou prejuízos bilionários à Petrobras e aos investidores com as ações da empresa que chegaram a cair 10,37% no pregão do dia 8 de março. Com uma perda de 55,3 bilhões em valor de mercado. Sim, 55,3 bilhões em valor de mercado. E ninguém vai pegar o Lula? Não é possível que Deus comece a sua obra de intervenção no Brasil para que nós possamos ver a nossa libertação ainda neste ano. Só Deus pode fazer isso, mas continua a denúncia aqui. O que se vê é que decisões tomadas pela Petrobras podem ter sido afetadas por interesses do governo federal. A opção por não pagar dividendos aos acionistas foi em sentido contrário à avaliação da área técnica da empresa, além de contrariar avaliações realizadas pelos conselheiros e pelo próprio presidente da estatal, escreveu Furtado. Para o subprocurador, embora seja acionista majoritária, a União não pode interferir de modo excessivo nas decisões corporativas da Petrobras. O magistrado salientou a vigência da lei das estatais aprovada durante o governo Michel Temer para minimizar a interferência do governo federal nas tomadas de decisão das empresas com participação estatal. Segundo o integrante do Ministério Público, essas ingerências acabam por prejudicar tanto os acionistas da empresa quanto o próprio país que vê empresas de participação nacional relevante sendo geridas de forma arbitrária e sem observar os devidos preceitos técnico-econômicos. O subprocurador pediu que o TCU apure um eventual desrespeito da lei das estatais no caso da Petrobras. E como se não bastasse essa interferência, como se não bastasse essa ação do governo federal, do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, cai mais uma bomba. Por quê? Porque empresas que estavam envolvidas nas denúncias, nas condenações da Operação Lava Jato, acabam de, surpreendentemente, ganhar a licitação para as obras de complementação da refinaria Abreu e Lima. É isso mesmo, Brasil. É um absurdo o que está acontecendo e isso não pode ficar só para mim, só para você, não. Nós precisamos denunciar urgente, urgente. O Brasil precisa saber que, sim, as empresas envolvidas na Operação Lava Jato estão de volta na Petrobras. A Andrade Gutierrez e a Novo Nor, a antiga Odebrecht, empreiteiras envolvidas na Operação Lava Jato, ganharam uma licitação para obras de complementação da refinaria Abreu e Lima, um dos pivôs dos esquemas de corrupção descobertos pela Operação Lava Jato. A Consag, empresa da Andrade Gutierrez, que atua no mercado privado, vendeu dois lotes, o A e o B, cujos valores são da ordem de 3,9 bilhões de reais. A empresa foi a primeira a sair da Blacklist da Petrobras há quatro anos, depois de reformar seu programa de compliance. A Tenenji, empresa da Novo Nor, também ficou com dois lotes com valores acima de 8 bilhões. Outras três empresas venceram a disputa e um lote que ficou vazio. As obras deverão iniciar no segundo semestre deste ano. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo. Nenhuma das empresas quis comentar a informação. As duas construtoras, que já foram as maiores do Brasil, passaram anos sem grandes projetos públicos, mas foi só Lula voltar e elas voltaram também. A Odebrecht entrou em recuperação judicial e quase acabou quebrando. A Andrade Gutierrez passou por uma reestruturação. A Petrobras quer ampliar Abreu e Lima. A refinaria passará por ampliação com a construção do segundo trem, que vai aumentar de 100 mil para 260 mil barris por dia a produção de diesel S10. O projeto foi aprovado no ano passado pelo Conselho de Administração da Petrobras e tem o objetivo de garantir a autossuficiência do combustível no Brasil. Hoje, a Rinesh é responsável por 6% da capacidade de refino da Petrobras e 15% de toda a produção de S10 da estatal. O que é necessário para o Brasil? A produção? Sim. É necessária a exportação? Sim. Mas por quê? Porque justamente quando o Lula volta ao comando, as empresas que participaram de tanta corrupção também voltam. E por quê? Esta denúncia enviada pelo Ministério Público para o TCU ainda não foi aceita e a investigação ainda não começou. Eu conto com você para compartilhar esta notícia, para informar o Brasil, para levar esta informação a toda a nação brasileira e para juntos nós podemos lutar em favor do nosso Brasil.